Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês como se inicia um crochê redondo, ok? É, tem várias maneiras de iniciar, você pode fazer não apenas pontos altos ou ponto alto correntinha, mas, vou ensinar pra vocês como se inicia um crochêzinho redondo, sempre um de mesa, com os pontos altos fechadinhos, ok? E nas carreirinhas, os aumentos das carreiras. Eu espero que vocês aprendam, quem tá iniciando agora, esse vídeo é mais para os iniciais, ok? Então, gente, no decorrer dos vídeos, eu vou fazer pra vocês passo a passo, de quem quer aprender a fazer bojo, porque tem muita gente que pede, né, os bojos, que eu apenas mostro a explicação de como fazer, mas não mostro passo a passo. Então, os próximos vídeos, aguardem que vai ter muito passo a passo ao vivo, ok, gente? Então, pessoal, vamos lá para o passo a passo. Gente, para iniciar esse trabalho, eu vou usar o fio duplo e a agulha 1.75 milímetros. Vamos dar a lação inicial. Então, você vai fazer cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. E na primeira correntinha, você faz um ponto baixíssimo, unindo e formando um pequeno círculo. Você vai subir agora três correntinhas, laçada, e dentro desse círculo, vamos fazer 20 pontos altos. Ou melhor dizendo, 19 pontos altos, porque essas três correntinhas equivalem a um ponto alto. Então, eu vou fazer aqui 19 pontos altos. Feito os meus 20 pontos altos, você vai pegar a primeira correntinha, fazer um ponto baixíssimo, unindo e formando esse pequeno círculo. Agora, gente, você não vai fazer ponto alto sobre ponto alto, porque vai ficar curvadinho, vai ficar... É... Tem que... Você tem que aumentar os pontos agora, ok? Para não ficar fechado. Então, você vai subir três correntinhas, laçada, e para cada ponto alto de base, você vai fazer dois pontos altos. Primeiro, no mesmo intervalo, novamente, outro ponto alto. Então, para cada ponto alto de base... Esse mesmo espacinho aqui, vocês estão vendo, você vai fazer dois pontos altos. Para que ele não fique encolhido, né, gente? Para que ele não fique assim, fechadinho, como forma de chapéu ou boné. Então, aqui é para quem está aprendendo a fazer círculos, crochê redondo. E vai iniciar aí alguma coisa para início. Em cada carreirinha, você vai ter que aumentar pontinhos, para que não perca a circunferência. Sem estar fechado, né, gente? Porque quando a gente vai fazer touquinhas, o chapéuzinho, tem um limite de fazer... É reto, que fique redondo, mas reto. Que não fique curvado. Prontinho. Fiz aqui os meus dois pontos altos para cada ponto de base. Agora, vou pegar aqui na primeira correntinha e fazer um ponto baixíssimo, indo... Os pontos altos. Agora, meninas, vocês vão subir três correntinhas, laçada, e no próximo ponto de base, você vai fazer dois pontos altos. Laçada, no próximo ponto alto, apenas um. Laçada, próximo ponto alto, dois. Laçada, no próximo ponto alto, apenas um. Então, você vai intercalando um ponto alto, no próximo dois pontos altos. Um ponto alto, no próximo dois pontos altos. E assim, você não vai perder. É para que ele não fique... É curvado, sempre retinho. Você vai sempre aumentando, né? Os pontos. Então, meninas, eu espero que vocês estejam aprendido e gostado aí do passo a passo para iniciantes. Deixe sua sugestão, seus comentários. E logo, logo, gente, eu vou fazer uma live. Eu espero aí que vocês estejam preparadas para assistir. Eu vou ensinar um passo a passo muito legal para os iniciantes. Se tem muito pedido aí de como fazer bojo, eu vou ensinar para vocês como fazer bojo, ok? Para quem não sabe aí. É bojo pequeno, médio e grande. Os aumentos aí de tamanho. Meninas, e vai ser gravado o vídeo. Apenas eu vou estar ao vivo. Você vai ver o áudio ao vivo. Você pode estar comentando lá e eu fico respondendo a todas as perguntas de vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo.